Galera, a atualização do Arco-Íris chegou! E juntamente com ela, né, tivemos algumas novidades. As principais foram os eventos novos, né? A gente vai estar tendo um evento de presença aqui pra ganhar essas premiações, no qual você fica logando por 30 minutos. Vocês vão estar ganhando essas premiações aqui. E tem um evento também do 500k, tá? Do qual, de acordo com o que você vai pegando o ataque total, você vai ganhando essas premiações aqui. Pra participar, basta clicar aqui em participar, tá? Ou mais aconselhar você pegar o seu personagem com maior ataque total, ou se ele tiver 500k, porque pra você pegar todas as premiações aqui, né, vai ser necessário você ter 500k no máximo, tá? No mínimo, quer dizer, você tem que ter aí pelo menos 500k pra estar participando, tá? Então, no caso, pega com os personagens seus que estiverem mais fortes. Agora, uma vez que você tiver 500k com char, né, ou até menos do que isso, vai poder participar 3 personagens, você clica aqui em participar, ele vai perguntar se você tem certeza, tá dali, tá dali, tá dali, você clica em sim. É só vir aqui e pegar as recompensas, tá? A medida do seu ataque total. Aí as premiações melhores aqui vão ser os pergaminhos aleatórios, você vai ganhar um total de 4 desses pergaminhos. Vão ganhar aqui também o ticket da raid do Void, vão ganhar 3, 2 pergaminhos únicos, né? E vão ganhar aqui esse pergaminho de apoio, né? Vão ganhar 5 aí, pergaminhos de mudança de status e 5 desses pergaminhos, né, de proteção de status que impede que venha reduzir, né, a quantidade de status do personagem, tá? Isso por personagem, tá? Porque no caso você consegue fazer esse evento aqui do 500k com 3 personagens. Bom, no caso se você tiver 3 personagens com 500k, você vai conseguir pegar todas essas premiações aí. Aí tá tendo também o evento do arco-íris, né? Hoje é o melhor dia pra você estar aprimorando pedras mais 17. Você pode ver que desde o começo do vídeo aqui não para de aparecer o pessoal pegando pedra mais 17. Eu mesmo em live a gente conseguiu pegar um total de 6 pedras mais 17 épicas, né? Porque a gente tem que pegar pedra épica, porque a pedra épica, ela só... O equipamento do Void, né, ele só aceita pedra épica, né? Então hoje a gente em live conseguiu pegar um total de 6 dessas pedras épicas por causa desse evento, porque ele aumenta em 20% a taxa de fortificação da pedra, né? Geralmente a pedra mais 17, que é pra você aprimorar uma pedra mais 17, né? Do 16 para o mais 17, tem uma taxa aí de 4%, né? Com esse evento que tá tendo agora, tem mais 20% em cima. Então você tem aí um aumento de 4,8% a mais de você conseguir aprimorar essa pedra aí. Então dá uma aumentada, né, na quantidade de chance, né, pra você pegar o mais 17. E vem bastante rápido, como eu falei, eu consegui pegar um total de 6 pedras mais 17. Tem o pessoal que pegou 2, teve gente que pegou 7, teve gente que... Depende da quantidade de recurso que você tenha, né, pra tá fazendo essa pedra aí mais 17. O interessante é você farmar o Rei Gosma, tá? Porque o Rei Gosma, ele é a melhor fase pra você estar farmando tanto pegar mil mais 15 quanto pegar mil mais 16. Você tem aqui a rebelião de mascote que serve pra você farmar o pergaminho mais 15, né? O mais pra pegar o pergaminho mais 16, o mais interessante é o Rei Gosma, né? Porque o Rei Gosma já consegue pegar os dois, tanto o mais 15 quanto o mais 16. Agora, pra fazer o mais 18, mais 18, você só pega o pergaminho mais 17, né, pra aprimorar o mais 18. É somente no Void, né, a não ser que você compre ele de Cacher, né? Então, por isso que também tem muita gente pegando mais 18, tem um pessoal que tá comprando aí muito de Cacher, né? Pra tá pegando mais 18, já que aumenta também mais 20% de chance de aprimorar o mais 17 pro mais 18, né? Já que pra você aprimorar o mais 17 pro mais 18 é 2%, né? Com esse evento aí só pra 2,4. E esse evento do arco-íris, galera, faz muito tempo que ele não vem, né? A última vez que ele veio, né, foi no dia 29 de março de 2022. Então, tem mais de 2 anos que esse evento não vem, tá? Então, no caso, eu aconselho demais você aproveitar esse evento, principalmente pra pegar a pedra mais 17 e pra fortalecer colar, tá? Fortalecimento colar hoje, ele só tá aplicando quando o arco-íris aparece, né? Porque hoje o bônus do dia é 20% a mais de pedra de fortificação, mas quando o arco-íris estiver ativo, né? Que aí, no caso, ele ativa, de acordo com o patch note aqui, às 10 da noite, né? À meia-noite, às 8 horas da manhã e às 10 da manhã, tá? Durante o período de segunda a quinta. Agora, se é sábado e domingo, ele aparece às 10 da noite e às 8 horas da manhã, tá? Aí, durante esses horários, né, o arco-íris está no céu, aí todos os buffs do evento vão estar sendo aplicados, tá? Que aí, no caso, é aumento de 30% de GP, 20% de fortificação de pedra, né, que é o de hoje, 20% a mais de chance de fortalecer colar ou tornozeleira, né, 30% de ganho de GP, 15% de drop, tá? Então, todos esses buffs, eles vão estar sendo aplicados. Agora, nos dias, né, específicos, amanhã é o melhor dia pra você fortalecer colar ou tornozeleira, tá? Que aí, no caso, vai ter mais 20% de benefício, de fortalecer, tá bom? Então, no caso, se você tiver um colar do vento, né, que nem esse daqui da calha, meu, da calha, meu, é do vento. Se você não tiver ele no mais 9, amanhã é muito interessante que você está fortalecendo esse colar, né, caso você não consiga entrar no jogo durante esses horários do arco-íris, tá? Mas amanhã é o dia inteiro que você tem aí, pode estar pra estar fortalecendo esse colarzinho aqui, tá? É muito tranquilo de fortalecer durante esses períodos aí, né? Praticamente, quando teve o último evento que eu peguei nos meus personagens, né, era coisa de 5 minutos, eu já tinha pego um colar mais novo. Aí tem as missões semanais aqui, o evento também, no qual vão ser um total de 11 desafios, né, pra você estar completando aí no decorrer da semana. Outra coisa da atualização também, eles agora colocaram o horário, né, aqui no horário TC, qual que é hora que é, e o local, que hora que é, né, diferença de 3 horas. Temos mudança também aqui no em relação ao gráfico, né, se você apertar a TEC F3 agora, pode ficar trocando aqui entre o modo cartoon, né, o desenho. Tivemos um novo pet também, o Pompom, tá? Esse novo pet aqui, ele tá bem legal, depois a gente vai estar fazendo um vídeo aí específico dele, mas é um pet aí bem legal, caso você queira obter ele, tá? Um pet aí bem legal mesmo. Aí, uma última coisa é que a gente teve um aviso também, que o jogo, ele vai estar sendo mudado pra 64 bits, no qual ele colocou essa nota aqui, né, pra você verificar se você tem um sistema operacional 64 bits ou não, né, no caso, o jogo, ele vai ser... tem essa mudança também. Então é isso que chegou hoje na atualização do Grand Chase Class, peço que vocês tenham gostado do vídeo, discutiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra se ajudar no canal, caso queira receber mais conteúdos como esse, basta inscrever no canal, se notificado, é só o Jornal da Lá. Até assim, até a próxima aí, vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho